Agora, Elivaldo, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, tem mostrado uma capacidade de atrair nomes e uma intenção, um plano para que fortaleça o partido na Câmara de Vereadores, Elivaldo Barbosa. O partido está de olho nessa nova situação política de regras eleitorais para 2020, é o fim das coligações proporcionais. Então, cada partido terá que mostrar força própria na eleição proporcional, que, por exemplo, vai ser a eleição para disputar vagas na Câmara Municipal ou no Parlamento. Por isso, o PDT tem um plano ousado de atração de lideranças. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Diretório Municipal do PDT, o vereador Evandro Id, que também é superintendente de Desenvolvimento Urbano da Sudeste e que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como é que o PDT tem se movido, se mexido dentro dessa ideia de fortalecimento da sigla? Boa tarde, Joelso. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da nossa querida Cidade Verde. Joelso, a gente vem fazendo esse trabalho à frente do PDT desde quando assumimos a direção ainda em 2017. Qual é a ideia da gente? Fortalecer o partido, isso eu até falei no dia que a gente tomou posse como presidente, fortalecer o partido para que tenhamos uma bancada de vereadores formada, eleita em 2020. Então, o nosso objetivo principal é esse, é ter uma bancada composta com quatro ou cinco vereadores nas eleições de 2020. Saiu o partido, saiu vitorioso. Nós tínhamos em 2016 um vereador, que era o vereador Anandias Carvalho, que infelizmente não conseguiu a reeleição. Em 2016, o partido manteve uma cadeira na Câmara, que foi com a minha eleição, com a nossa eleição. E nós estamos buscando, nas eleições de 2020, nós tenhamos quatro ou cinco vereadores, brigar para fazer cinco vereadores eleitos pelo partido, pelo PDT. Do plenário, hoje, da Câmara Municipal, o partido está de olho em alguns nomes, como Neto do Angelim, além de outros parlamentares, suplentes também, como Pedro Fernandes, e outras lideranças. Já existe esse plano aí de atração, alguma sinalização para fortalecer já no atual plenário da Câmara Municipal, vereador? Isso, o nosso trabalho tem sido esse. Nós conversamos com o vereador Neto Angelim, com o vereador En Samuel, com o vereador Gustavo Carvalho, com o próprio vereador Pedro Fernandes, que está hoje, suplente, que está hoje ocupando uma cadeira na Câmara Municipal. Então, são nomes valorosos, que têm compromisso com a cidade de Terezinha. A gente acompanha todo esse trabalho em toda a cidade, nos quatro cantos da cidade. Mas com sinalizações? Com sinalizações, com sinalizações. Lógico que isso é um processo de amadurecimento, as eleições são apenas em 2020, mas nós temos até março do ano que vem, março de 2020, seis meses antes da eleição, para efetuar todas essas filiações. Então, o que a gente quer? A gente quer trazer para o partido não só vereadores de mandato, que tenham compromisso com a cidade de Terezinha, mas também todos aqueles que queiram compor a chapa para levar o seu nome, para levar a sua proposta, nas eleições proporcionais de 2020. Bom, existe a possibilidade de que também entre no PDT, seja filiado ao PDT, o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles da Silveira? É, esse foi um convite que a gente fez já há bastante tempo. Na época da nossa filiação ao PDT, ainda em 2016, o professor Charles é um nome valoroso, é uma pessoa que tem capacidade, já foi reitor da Universidade Federal, já foi secretário de governo, procurador do município, hoje está sendo presidente da Fundação Municipal de Saúde. É um nome respeitado em toda a cidade de Terezinha, então seria um quadro bastante valoroso para o nosso partido. Esse convite já foi feito em 2016, em 2017, em 2018, foi feito agora em 2019 também. O PDT pensa na eleição majoritária também em 2020? Não, nesse momento, Elivaldo, o nosso pensamento, o nosso foco é na eleição proporcional. Para a gente ter um partido forte, a gente não tinha nenhum deputado federal até o ano passado, em 2018, aqui no Estado do Piauí, o Flávio Nogueira foi eleito deputado federal, então o partido já tem aquela dimensão grande no interior do Estado, muito bem conduzido pelo doutor Flávio, inclusive, já tem um deputado estadual e nós estamos fortalecendo agora a base do partido aqui em Terezinha para que o partido também tenha força nas eleições proporcionais do ano que vem. Certo, então a ideia de que, por exemplo, Charles da Silveira, a filiação de Charles da Silveira, o seu próprio nome fossem nomes cotados para uma candidatura majoritária, isso está totalmente descartado. Tá, nosso pensamento hoje é na montagem de uma chapa com nomes que realmente têm um compromisso com o Estado de Terezinha para a eleição proporcional de vereador. Eu vou ser candidato à reeleição no ano que vem, em 2020, e vários outros nomes nós estamos querendo levar para o partido para que também tenham compromisso e possam sair candidatos nas eleições proporcionais do ano que vem. E o partido como se situa na base aliada ao prefeito Firmino Filho? O partido é totalmente aliado ao prefeito Firmino, ao seu modelo de gestão, é importante que se diga, é um modelo que tem dado certo, o prefeito já vai para o seu quarto mandato, a gente vê a quantidade de obras que tem no município de Terezinha, não só na região sudeste, onde nós somos superintendentes, mas na região leste, na norte, na sul, na zona rural. Então a gente vê o trabalho que o prefeito tem, o compromisso que o prefeito tem, agora em final do ano de 2018, ele trouxe esse presente para a nossa cidade, mais 120 milhões de reais em obra em toda a cidade de Terezinha, teremos o mercado Renascença lá na região sudeste, teremos a urbanização das hortas lá na Avenida Noemendes, então são recursos que o prefeito busca, que o prefeito luta para trazer aqui para a nossa cidade, para que a gente possa ter investimentos aqui na nossa Terezinha. O que mudou a sua concepção da gestão pública, da coisa pública, quando o senhor foi convocado para uma superintendência de desenvolvimento urbano? Joel, o nosso desafio, desde quando entramos em 2017, primeiro atendendo um chamamento do prefeito Firmino, o nosso desafio era tentar chegar ao máximo, próximo, o máximo possível, daquele modelo de gestão que a prefeitura já estaria acostumada. A prefeitura Terezinha vem tendo ao longo dos anos vários prefeitos, e todos esses prefeitos, eu me arrisco a dizer até, que têm feito um trabalho, têm deixado a sua marca na cidade de Terezinha. O que mais tem chamado a atenção da gente é justamente o prefeito Firmino, com todo esse compromisso com a nossa cidade, ele ter alavancado esse montante de recursos para investimento aqui na nossa cidade, ter a coragem para tocar essas obras, ter o compromisso para tocar essas obras, e principalmente um corpo técnico, não só formado pelos gestores, pelos secretários, mas o corpo técnico da própria prefeitura de Terezinha, que é bastante competente no momento de trazer esses recursos para que a gente possa estar distribuindo em toda a cidade, em forma de obras, em forma de melhoria de qualidade de vida, mobilidade urbana que é o grande desafio, o prefeito já vem dizendo isso, é o grande desafio da gente, mobilidade urbana, construção de vários hospitais, de várias unidades básicas de saúde, de construção de pontes, de aviso, agora mesmo a gente entregou em 2016, nesse primeiro, terceiro mandato do prefeito Firmino, ele entregou a ponte, Anselmo Dias, aqui na região sudeste, agora nesse quarto mandato, já vai iniciar, se não me engano, já está até com o processo licitatório em andamento, a ponte que vai ligar a Universidade Federal do Piauí ao bairro Água Mineral, então são obras que a gente vê com dimensões estratosféricas aqui na nossa cidade, que o prefeito vem mudando, vem dando esse jeito, vem mostrando esse jeito de trabalhar. Temos aqui na zona sul, Elivaldo, o viaduto, aqui na Enruol com a Barão. Então são obras que a prefeitura de Terezina vem fazendo para melhorar a mobilidade urbana e principalmente a qualidade de vida de todo terezinense. Qual o perfil que o senhor acredita que deve ter o futuro prefeito da cidade de Terezina? Para que mantenha esse estilo ou para ter passos diferentes? Eu não diria perfil, eu acredito que o futuro, o próximo prefeito de Terezina, qualquer ele que seja, ele tem que ter um compromisso com a cidade de Terezina. Eu acho que ele tem que ter o compromisso com aquilo que a cidade de Terezina realmente precisa, com a maior quantidade de obras que a cidade de Terezina realmente precisa. Semana passada eu vi uma reportagem do prefeito Firmino, o próximo prefeito terá 250 milhões em obras já resguardadas aproximadamente para uma próxima administração. Então a gente quer que o próximo prefeito tenha esse compromisso com a cidade de Terezina, que possa trabalhar pelo município de Terezina e pelo cidadão Terezinense. Ele já adiantou na semana passada o prefeito Firmino Filho que já começa a pensar politicamente no rearranjo da sua base aliada na Câmara Municipal, principalmente com as fusões, migrações partidárias e tudo mais. O que já existe assim, sinalizado do prefeito em relação à sua base na Câmara? E, Joelson, particularmente, eu ainda não tive essa conversa com o prefeito, mas o que a gente vê? A gente vê os grupos políticos se adequando, já avisando também, logicamente, a eleição municipal. Nós vamos ter uma diferença, a eleição municipal vai ter uma diferença das demais, nós não teremos mais as coligações proporcionais, então esse é um ponto que está sendo bastante discutido pelos vereadores, pelos candidatos a vereadores, porque nós não teremos mais aquela, eu não vou dizer nem facilidade, mas aquela transformação que seriam feitas de acordo com a coligação de dois, três, quatro partidos proporcionais, aquela adequação, aquele ajuste. Hoje o ajuste tem que ser feito, deve ser feito dentro do próprio partido. Então, por isso que todos esses diálogos são necessários, são importantes para que a gente mantenha isso e consiga fazer, eu aqui no caso do PDT, o partido forte, com a bancada de vereadores forte, já para as eleições de 2020. E eu queria agradecê-lo, vereador Evandro Ruiz, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Agradeço, estou à disposição, vamos continuar lutando esse ano de 2019 para levar nossas obras lá para a região sudeste, para toda a cidade de Terezina, e quero aqui desejar em tempo, Livaldo, um feliz ano novo para todos, que nós tenhamos cada vez mais nesse ano muita saúde, muita paz e muito sucesso nos nossos projetos. Muito obrigado, vereador Evandro Ruiz, obrigado pela presença.